E você vai ver agora mais um exemplo de que o crime não compensa. O motorista de aplicativo, gente, ele estuprou e furtou uma passageira aqui no DF. Ele se aproveitou da situação porque a jovem de 19 anos entrou no carro e estava bêbada. O crime foi na casa da própria vítima. Ah, uma casa fica ali em Samambaia e isso aconteceu no ano passado. Só que o motorista só foi preso essa semana. Demorou, mas foi preso. E a polícia civil foi longe. Pegou esse sujeito lá em Belém do Pará. E a Manuela Rolim está de volta. Conversou com o delegado que está à frente das investigações. E você acompanha no Cidade. Uma simples corrida por aplicativo de transporte virou pesadelo para uma jovem de 19 anos. Ao chegar ao seu destino, ela foi estuprada e roubada. O crime aconteceu na quadra 508 de Samambaia Sul, em julho do ano passado. De madrugada, a vítima e uma amiga estavam em uma boate no Pistão Sul. Ao saírem, não estavam com os celulares delas e pediram um celular emprestado para um terceiro desconhecido. Com esse celular pediram um veículo de aplicativo. O motorista foi lá e as pegou. Levou a amiga até Ceilândia e depois trouxe a vítima para Samambaia. A vítima estava totalmente embriagada e indefesa. O motorista do aplicativo, o autor, aproveitou-se da situação, da embriaguez e vulnerabilidade da vítima e a estuprou. O crime foi na casa da vítima. No dia seguinte, ao acordar, ela se deparou com um quarto todo bagunçado e uma camisinha no chão. Foi aí que ela percebeu que tinha sido estuprada. Além disso, o motorista de aplicativo ainda levou o celular dela e cerca de mil reais em espécie. A vítima estava tão vulnerável, estava quase em coma alcoólico, que ela nem sequer lembra de detalhes do fato. E mesmo que se lembrasse, a gente não poderia comentar, porque seria uma revitimização da própria mulher. Após o crime, a jovem foi até a delegacia e registrou uma ocorrência. Nesta semana, o motorista de 40 anos foi preso em Belém do Pará. Descobrimos que ele, o autor, era já foragido de Belém do Pará por ter cometido lá uma tentativa de homicídio. E aqui, cometendo este crime, logo depois ele fugiu novamente para Belém do Pará. Nós o encontramos e o prendemos lá com o mesmo carro e fazendo corridas de aplicativo. Segundo o delegado, a amiga da vítima ajudou nas investigações. Ao ser preso, o motorista permaneceu em silêncio e não confessou o crime. O suspeito vai responder por pelo menos dois crimes. Por estupro de vulnerável e por roubo. Então, ele pode pegar aí uma pena de 15 anos de prisão se for condenado. Ele permaneceu calado, não reagiu, não fez nenhuma confissão. Ele está sendo trazido para o Distrito Federal, onde responderá aqui preso. E espero que seja condenado e pague pelo que ele fez. O delegado ressalta que o trabalho da polícia é incansável, principalmente em crimes como esse. Fica o recado para aqueles que querem cometer crimes aqui no Distrito Federal. A polícia aqui apura, descobre a autoria e nós vamos buscá-lo onde quer que vocês estejam. E o pior de tudo é saber que no momento em que esse sujeito foi preso, ele chegou com uma desculpa ou disse para algumas pessoas que a vítima teria consentido, que não teria sido estupro. Você que é motorista de Uber, eu conheço alguns que adoram soltar uma gracinha dentro do carro. Fico alerta, tá? Se a pessoa pode até não transparecer, mas se ela estiver sob o efeito de bebidas alcoólicas, a situação é encarada como estupro, você vai preso e condenado com a pena normal de um estupro. Não recebe benefício nenhum por parte da justiça. Fico alerta, fique esperto, tá? Para você não ser mais um a ser apontado aqui como estuprador no Distrito Federal.